A CIDADE NO BRASIL 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 BORGIO BORGIO A CIDADE NO BRASIL BORGIO 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 BORGER 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 E aí Alemja, 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 Alemja... A gente se não se não, não é o jogo! Não é o jogo! A bola! A bola! A bola! A bola! A bola! Obrigado! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, Lula! Amém. Agora, 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 agora. Aperta! 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 Igual, não faz nada! E vamos. Obrigado. 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 Obrigado.